E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais E galera, no vídeo de hoje estamos de volta na Floresta Negra Manos, é o seguinte, descobrimos algo novo E vamos tentar descobrir aonde isso vai nos levar É o seguinte galera, as pessoas que estão frequentando esse local Trazendo pessoas aqui e ouvindo gritos, essas coisas Essas pessoas estão frequentando outro local Eles estão saindo dessa mata e indo para outro local Vamos descobrir onde é isso aí galera Vamos tentar seguir um carro deles aqui Vamos ver aonde a gente chega né mano Bom Yuri, pra isso vamos fazer o seguinte Vamos para a entrada da mata lá Vamos parar o carro um pouco antes Vamos ficar mais ou menos ali uns Alguns metros da entrada, tá ligado? E vamos fazer igual você fez a última vez com o Gordinho Vamos pegar, tá ligado aquele lugar que você ficou lá? Vamos ficar no mesmo lugar ali Pra ver se a gente vê esse carro Se o carro vir aproximar que a gente faz, espera, segue eles E vamos ver onde chega mano, tá ligado? Boa, porque aquele dia aqui no lugar que a gente ficou lá Eu e o Gordinho deu certinho pra pegar os caras É, então ficou bom o lugar Mas beleza, galera, então a gente vai fazer isso daí A gente vai parar o carro onde eu e o Rafael paramos da última vez E vamos ver Pelo que falaram pra gente galera, pelo relato que a gente recebeu A gente já sabe mais ou menos pra onde eles estão indo Depois que saem dessa mata Já é um local conhecido pela equipe galera Só resta saber se é realmente verdade E se é realmente pra lá que eles estão indo Então pra isso a gente vai seguir E vamos ver se a gente chega nesse local Bom, então o vídeo é mais ou menos esse Pra vocês que estão assistindo aí galera Estão gostando do nosso conteúdo Não esqueçam de deixar o like galera Então vocês gostando deixam o like pra fortalecer o canal, beleza? Manos, pra vocês que também não são membros galera Clique no botão aqui embaixo e seja membro Porque está saindo conteúdo exclusivo para membros Toda segunda e sexta-feira Enquete, vídeos exclusivos e muito mais Então manos Também se vocês não seguem a gente no Instagram Segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Então é isso Sem mais enrolação, bora Pra mais uma caçada Galera, a gente já parou o carro aqui Manos Eu não vou deixar muita lanterna pra frente aqui Ou não A gente não sabe se tem gente aqui ou não Mas mano A gente já está aqui na mata Já vou tentar mirar pra vocês rápido aqui ó Aqui é a mata galera Aqui é a mata E a gente está mano Um pouco antes de umas entradas né Que é a que a gente sabe que eles vêm galera Então mano Vamos esperar aqui Ver se a gente vê alguma coisa Se eles não for entrar pela outra entrada também né A gente tem que ficar esperto nisso É Mas Ai vamos ver mano Porque ó A última vez galera A gente Você lembra que a gente já ficou uma vez já vigiando Ficou eu e o gordinho aqui vigiando Lembra que você foi com o carro ainda atrás da gente Depois tudo Ficou praticamente no mesmo lugar que a gente está aqui agora E os caras apareceu Os caras apareceu Parou o carro Tudo É aqui mano É aqui Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Se os relatos estiverem batendo mesmo Eles vão ir Se eles aparecerem aqui e forem depois Pra chave de Salomão velho O que que eles estão fazendo naquele local velho Mano Não faço ideia Faz tempo que a gente não vai lá mano A gente Depois que quebrou aquela vez lá A gente não foi mais lá Foi Não lembro Eu acho que Eu acho que chegou aí sim Mas Foi muito rápido Tá ligado Porque Meio que ficou inútil pra nós lá Depois que quebrou né mano A gente Começou a fazer outras coisas e tal Usar outro tipo de ritual E a gente abandonou o local né É então E agora o que que eles estão fazendo lá mano Não sei Será que eles estavam atrás da gente Ou foi só a gente Parar de ir lá Que eles viram que a gente parou E começou a ir Pode ser Muito estranho Muito estranho isso aí Porque a casa ali Dá pra fazer muita coisa ali mano Tá ligado Foi usado pra muita coisa já né Ah velho Então galera A gente vai esperar aqui agora Não sabe se vai dar certo mesmo A gente tá fazendo esse começo aqui Mas a gente não sabe nem Se vai gravar alguma coisa aqui Vamos esperar mano Vamos esperar aqui Vamos ficar quieto Vamos ver A gente tem que tomar cuidado Eu parei galera Bem pra dentro da mata aqui Porque eles podem vir Tanto da frente Quanto das costas Se eles virem Pode ser que eles vejam o carro aqui galera E achem que é Alguma pessoa mesmo Tá ligado Que vem fazer trabalho aqui É porque Não não É então Vamos ficar quieto aqui então Tá vendo? Vou apagar a lanterna É carro, é carro É carro Lucas Tem, tem que pedir socorro Não, você é louco? Não, não, não Eu tô pedindo socorro Mas você vai sair mesmo? Eu vou dar uma olhada Vai, 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 vai Galera, alguém tá pedindo socorro Mano Ô Lucas Não vai perto não Mano Mano Eu vou sair também Não vai perto não Ô Mano do céu É o Lucas Não chega perto não Velho Oh Esconde 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 Mas que eles estão saindo com o carro Esconde Esconde O cara acendeu o farol de novo Ele apagou já Ô Lucas Ô Ô Lucas Ô Lucas Ô Lucas Ô Lucas Ô Lucas Ô Ô Lucão Lucão O que foi, velho? Não, onde? Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Fica quieto aqui Não, atrás da gente Atrás da gente Quem entrar? Quem entrar no carro? Não, fica aqui fora mesmo Quer que eu saia aí, velho? Não, pera aí Vamos ficar aqui Vamos ficar observando Parou, barulho Parou A hora que eu fui lá pra trás Ah, parecia que tava andando Do nada Ó Ó Os caras tá saindo Os caras tá sa... Abaixa Esconde aí Esconde aí Mano, ele vai passar aqui, Lucas Não sei, mano Parece que ele tá fazendo a volta Tá ligado Mano, se o relato bater daqui Eles vão pra chave, velho Vamos seguir Será que é um carro então? Mano, é, certeza A pessoa pedindo socorro Entrou na mata, velho Agora não sei se a pessoa Tá lá dentro Ainda tá aqui Vai querer seguir eles? Então, e agora? Ou nós seguimos eles Ou nós entra na mata pra ver, mano A voz Não, tá com eles Vou pedindo socorro de novo Entra, entra no carro Entra no carro Meu Deus do céu Farol, farol, farol Farol, desliga Eu vou ir atrás deles Vai, vai, vai A gente não tem certeza, mano Então vamos na moral Porque se não for eles, né, mano É, então Mas tem alguma coisa acontecendo, mano Tem alguma coisa acontecendo aí Porque, mano, pediu socorro, velho Ó, vou com o farol baixo Eu tô vendo a lanterna lá na frente, ó E agora só que segue Vou seguir Vai, vai, vamos embora Vai, vamos embora, então, vai Vou quieto, velho Mano, cê é louco, velho Ó, a entrada passou Cê viu, mano A voz da pessoa pedindo socorro de novo dentro do carro, mano Viu, viu, viu Vai, vamos pra lá Vou pra lá logo Você é louco, mano Ô, Lucas É o lugar, velho Batman, bate o relato É aqui mesmo Vai, vai, vai Eu continuo Peraí, deixa eu ver Parece que os caras já Parece que os caras desligou o carro, tá vendo Aham Não estamos escutando mais nada Não tem barulho nenhum, vai, mano Vai querer seguir eles Vai Onde que é a entrada? Ó, segura a lanterna aqui pra mim Ó, a entrada é ali, velho Será que dá pra entrar? Cuidado, velho Será que vai passar aí? Não acho que passa, velho Certeza? Certeza O ruim é eles verem, velho Vamos escutar nós chegando também Então Mano, eu vou quieto, tá ligado? Pra tentar não fazer muito barulho, mano Vai, vai devagarzinho A hora que a gente estiver chegando perto da Da entrada mesmo ali, tá ligado? Da virada Eu já desligo o farol, mano Cuidado, né, mano? Tá Fica esperto se você não vê alguma coisa aí também, mano Não tem nada, não Tá na virada Desse lado Só que não é que tá perto Chegou ali Tá Não lembro onde que é, mano Eu sei que tem uma árvore, lembra? Tinha uma árvore que tinha uns trabalhos ali Lembro É aí pra frente, viu? Então chegar nela ali Eu vou desligar o farol, mano Não tô vendo nada aqui, mano Eu também não Mas como que os caras chegam nesse lugar, velho? De novo, mano? Então Primeiro A marca do pneu tá aí Tá, tô vendo, mano Vocês não tão pra cá não, velho? Tomara que não, velho Ó, árvore, árvore Mano, eu vou apagar a lanterna e vou encostar aqui É agora, paguei, paguei, paguei Paguei, paguei Apaga tudo aí Vou apagar, paguei Pronto, apaguei Deixa aqui, mano Não tô de nada Vou desligar, vou desligar Vou desligar, vou desligar Nada, será? Nada, nada, nada Nada Maravilhoso Vou descer Vai Vai Vou pegar a lanterna aqui Vou deixar aqui comigo Bora Mano, não tem raça de pneu aqui, mano O que que foi? O que que é? Caramba, mano Tô vendo alguma coisa, velho Aonde? Lá no f... Não vai pegar na calmação Vamos, vamos, vamos Eu não vi nada ainda Lucas, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tá claro lá dentro Tá claro, tá claro Acho que ele tá pegando sim, mano Marca de pneu do carro Tá aqui, ó Os caras vêm pra cá Vai seguir? Muita na casa, lá Ó, lá, galera Acho que dá pra ver sim, mano Vai, vambora, vambora Vamos por aqui mesmo Já viu? Já viu? Passa aqui na bridge É, então Pô, mas parece ser iluminação de vela lá, mano Toma cuidado Vai, vai, vem O mato tá muito fechado aqui, velho Tá, é bom que a gente vai escondido, mano Acho que é vela Tenho quase certeza que é vela, mano Será? Parece que é Eu acho que deve ter sim, velho Acho que os caras foram pra lá, mano Cuidado, hein Vamos, vamos quieto, vamos quieto Vai na frente, vai na frente Tô com seca Vamos junto Tô ouvindo nada Nada? Tem um buraco aqui, vê se dá pra ver alguma coisa Tô tampado Tô tampado Vai, que eu tô com cê Mano, tem muita vela, tem muita vela Vai, 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 vai Nada? Mano, o que que é isso aqui, velho? Por que essas velas aqui, mano? É recente, mano É recente, é recente Acho que os caras chegam aqui agora e já acendeu, mano Mas onde que esses caras tá? Mano, os caras devem... Chegou aqui, não viu nada Chegou aqui, não viu nada Isso aqui parou por cinco minutos que tá aceso Por aí, velho Tá inteira, velho Os caras podem estar sabe de onde Na chave, mano Na chave, é Vai Vamos sair daqui e vamos pra lá, velho Cuidado, barulho Foi, foi mal, foi mal, foi mal Mano, os caras devem ter escutado, velho Apagando dentro, apagando dentro Apagando dentro Apagando aqui, velho Mano, foi mal, velho, foi mal Barulho, tem gente andando Tem gente andando, tem gente andando Tem alguém aqui, velho Tem alguém aqui Escuta o barulho, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai parlamentare, vai Presta o barulho Onde que se faz, velho river 리 Calma Calma, velho, calma. Eles estão andando pra lá. Lucas, o que é isso? Não sai daqui, mano. O que foi esse barulho, velho? Tô travado aqui, mano. Você viu o cara aqui, mano? Vem um cara de preto aqui. Foi. Mas será que tá aqui perto? Eu escutei o passo indo pra lá. Tô travado. Tô? Vai na frente, tá travado. Mano, não tô vendo nada, velho. Cara, eu tô tremendo, mano. Tô travado aqui. O que a gente faz? Vai sair pra mim, mano. Luiz, lá na casa, lá, ó. Eu acho que eles estão pra lá, mano. Verdade, eu vi, eu vi, eu vi. Tem que dar uma olhada, se não tem ninguém em volta. Vai querer ir embora, vai querer ir pra casa. Ah, já estamos aqui, vamos lá. O que tá acontecendo? Pai, dá uma olhada em volta, cuidado. Mano, tá muito escuro, velho. Eu vou ter que acender a luz. Não tem como a gente ficar no escuro, mano. A gente não vai conseguir se proteger no escuro, não. Eu vou acender. Que isso? Vamos pra casa. Mano, olha em volta, velho, olha em volta. Vamos para a casa, mano. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Segue na casa mano. Segue na casa. Vamos entrar. Tá muito fechado aqui velho. Não tem. Mas tem iluminação ali dentro. Escuta. Nada. Vamos entrar. Mano do céu velho. O que que tá acontecendo? Onde a gente vai primeiro? Olha o cão do lado aí velho. Que? É. Olha aqui pra mim. Você não vai ter o que aí velho. Vai. A porta tá aberta aqui velho. A porta tá... Tuo? A é toda janela. Nada, velho, você fica com a iluminação aqui também? Mas cadê os caras? O cara de preto tava aqui agora, pra onde eles foram? Aquelas velas fazia pouco tempo tava acesa, parecia um cara lá. Será que estão indo do mato, embrenhado, fazendo alguma coisa, algum ritual? Pode ser, pode ser sim, velho. Será que a luz é aqui? Vamos pra lá? Vamos, vamos então. Vem, vem comigo mano, acho que ia lá. Larga! Mano, o que que é isso? Ô Lucas, larga! Larga, larga! Sai, sai Lucas, sai! Sai velho, sai! Mano, vai, vai! Sai mano! Lucas, Lucas! Mano! Mano, não tem mais nada! Não tem mais nada velho! Mano, não tem mais nada ali velho! Espera mano, vai com calma! Vai com calma! Vai com calma! O que que é isso velho? O que que tá acontecendo? Vai, sai então! Sai, sai, sai! Mano, os caras sumiram! Os caras sumiram na nossa frente, Lucas! Ele não sumiu não, ele tá lá velho! Não tá velho, eu olhei pra trás mano! Vai, vai, sai! Caralho dos caras! O que vem aí?